Supermercados, hipermercados, mercadinhos e peixarias de Teresina estão recebendo fiscalizações e orientações sobre o manuseio e acondicionamento de produtos mais consumidos na Semana Santa, através das atividades educativas realizadas pela Vigilância Sanitária da Fundação Municipal de Saúde da capital do Piauí. O senhor Antônio sempre fica atento sobre a qualidade de alguns produtos. Em primeiro lugar os enlatados, a gente tem que estar sempre conferindo que sempre, por exemplo, a sardinha são esses produtos que a gente mais usa nesse período e também a questão do pescado. O pescado a gente tem que estar com atenção para olhar nas guerras, para estar realmente de qualidade e conferir o peso, se realmente está batendo, o que a gente está querendo comprar. Além das fiscalizações de rotina, o órgão irá fiscalizar mais 100 estabelecimentos nesse período. Entre os produtos que lideram nas reclamações estão queijos, pescados e enlatados. Nossas equipes de fiscalização do ramo de alimentos, elas se dirigem a estabelecimentos como supermercados, supermercados, mercadinhos, peixarias, especialmente nessa época de Semana Santa, voltando à inspeção a esses produtos que são mais consumidos durante esse período de quaresma, como pescados, queijos, ovos, enlatados. E qual o objetivo disso? O objetivo é evitar o adoecimento, garantir que a população esteja atenta aos requisitos que devem ser obedecidos para levar um produto de qualidade para casa. O valor das multas, em caso de irregularidade, variam de acordo com cada infração encontrada no local. Nós priorizamos aqui na vigilância a educação sanitária, com a nossa linha de frente de trabalho, porque a educação sanitária é efetiva na mudança comportamental para que os erros não se repitam. Porém, se a equipe avaliar que o grau de risco para a saúde da população é considerável, pode-se, de logo, de imediato, lavrar um auto de infração e penalizar o estabelecimento, ou também pode ser aplicada uma notificação em que as pendências são ali identificadas e dar um prazo para o empresário se regularizar. E as multas, elas variam, a menor multa que a gente tem aqui é R$ 700,00, e aí elas podem ir se somando. Cada infração, ela corresponde a um valor. Então, R$ 2.000, R$ 3.000 vão sendo somados e o valor é ilimitado em relação, calculado de acordo com o número de infrações.